Dana do Recife, naquele pique Teve o PL, muito calmo e sem estresse As alfa era, tu gosta né mãe? Que delícia B Sabazaba de domingo, quer ficar de quebradinha Fluxo do PK já convocou as amiguinha O bronze afiado, tô ficando maluco Vem jogando a raba na frente com os vagabundos Hoje vem com nós da Tudomeca, Zé Cleminha, Zé Paz Pode ver, fica a vontade, Zé Cê tá com você fã Chama suas amigas pra frente do qual reitão Elas param, movimenta, faz a posição Elas param, movimenta, movimenta, movimenta Faz a posição Pode quebradinha jogando fundamental no chão Pode quebradinha jogando fundamental no chão Pode quebradinha jogando fundamental no chão Jaiu no beat, o maestro da putaria, que delícia beijo GSJ Rec, a casa dos hit, conhece Sabadaba de domingo, quer ficar de quebradinha Fluxo do PK já convocou as amiguinha O bronze afiado, tô ficando maluco Vejo alguém jogando a raba na frente, vem vagabundo Hoje vem com nós da Tudomeca, Zé Cleminha, Tepa Pode ver, fica a vontade, quer dizer, cê tá com cê fã Chama suas amigas, pra frente do fareidão Ela espara, movimenta, faz a posição Ela espara, movimenta, 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 movimenta Faz a posição Seu de quebradinha jogando fundal no chão Seu de quebradinha jogando fundal no chão Seu de quebradinha jogando fundal no chão Jaiu no beat, o maestro da putaria Que delícia ver GSJ REC A casa dos hit Conhece